O que que foi esse bug? Uou, o que que foi esse teleporte? Eu não tenho a menor ideia, mas... Bom, eu sei de uma coisa, eu vou abandonar essa gravação aqui, mas eu vou deixar aquele bug. Eu vou deixar aquele bug porque aquele teleporte foi algo fascinante. Na real, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Qual é a lógica por trás disso aqui? Qual é a lógica por trás disso aqui? Ok, você ataca um negócio invisível com o fogo. É isso que você faz. E com isso, bom, todos os baús de moedas foram adquiridos. O que raios, Monster Boy? Sabe o que é mais bizarro do que isso? É o fato de eu ter conseguido isso no passado sem precisar... O que que eu tô fazendo? Sem precisar de um guia? Eu acho que talvez exista alguma lógica ali, mas... É uma lógica que eu não realmente entendo. Quer saber? Tanto faz. A propósito, a última peça do bracelete é extremamente estúpida de se adquirir. E eu basicamente fiz tudo correto com uma exceção. Em primeiro lugar, se eu tivesse feito isso antes de ter o sapo... Pra falar a verdade, eu acho que você sempre tem um sapo aqui. Basicamente, você tem que usar as botas de chumbo. Se você não usar as botas de chumbo, não dá pra você entrar na porta. Sim, isto é extremamente arbitrário pra mim, mas... Tá bom. Êêêêê! Nós conseguimos! Isto é um belo do bom. Não vai ser 100% porque ainda tem mais algumas coisas. Tipo, eu posso entrar em portas com o sapo simplesmente ficando no chão normalmente, mas ali não funciona desse jeito. Isso parece um erro. Isso parece algo que não foi proposital. Isso parece algo que foi completamente correto. Mas quer saber? Pouco me importa. O que importa aqui é simplesmente encerrar isso. Ah, eu podia... Ah, quer saber? Banana. Porque podia ou não podia? Nível máximo. E agora vamos nos teleportar... Para aqui. Meu, nem vi o que o nível máximo ali fazia a propósito. Peraí, o que o bracelete de ouro faz? Bom, isso parece extremamente bom. Pra ser perfeitamente honesto. Ah, mas é ok. Vamos... Vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir em frente e vamos melhorar tudo o que falta. Desbloquear tudo. Desbloquear tudo. Que eu não vou usar. Mas desbloquear eu irei. Bom, tudo desbloqueado. E agora 100% em todos os aspectos foi adquirido. A única coisa que falta é... Comprar antiveneno. Como se isso fosse alguma coisa remotamente útil aqui pra gente. Mas... Ei, antiveneno foi comprado. Isso é o que importa. Ahn... Meu, vou ter que passar novamente por esse segmento antes de chegar ali no final. Isso parece incorreto, mas tudo bem. Ok. Notável ter uma cutscene aqui nesse momento a propósito. O que eu tô fazendo? É, é bom simplesmente utilizar o dragão aqui, sendo um pouquinho inteligente. Aí depois a gente volta para a forma humana. E lá na pancada de bobeira. Quer saber? Indiferente. Quando eu chegar na beirada do último chefe, não tem problema a quantidade de dano que eu sofri ou não. E agora eu também não preciso nem preocupar em lutar contra aquele ogro. Eu nunca precisei. Pra ser perfeitamente honesto. Eu só acabei sofrendo problemas ali no último episódio. Porque sim. Mas tanto faz. Isso tudo aqui, bem tranquilo. Qualquer problema real que poderia ter existido, não existe mais. E lá vamos nós. A escadaria final. Lembrando que essa alvenha. Ahn... Eu sinceramente não me lembro quão difícil ou não é o último chefe. Ah, eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu tenho dinheiro. Tem desconto. Não, mas tudo bem. Deixa eu comprar absolutamente tudo. Porque eu acho que isso ainda vai ser útil no último chefe, de alguma maneira. Eu não sei se vai ou não vai. Mas, hein. Tanto faz. Boomerang equipado. Vamos terminar o jogo. Está na hora de enfrentar... Ahn... Último chefe, que eu não sei exatamente quem é mesmo. Último chefe. Qual o nome dele. Eu não me lembro. Ele já esteve em algum outro jogo. Eu não me lembro. Feligma está aqui. Vou ter que enfrentá-lo. Seria interessante. Mas eu não lembro. Ok. É o terrível... Lorde Charus. Design completamente... Sabe o que esse vilão parece? Isso aqui parece o tipo de coisa que você encontraria no He-Man. Da hora que eles animaram os dedos de vilão dele ali. Vocês sabem que eu sou o vilão porque eu faço isso com os meus dedos. Eu... 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 O que ele estava tentando fazer mesmo? Eu... Não tenho certeza. Bom... Ele virou basicamente um puio peludo. Eu sinto que isso... Deveria aparecer em algum jogo do puio, se não já apareceu. Mas, enfim... É... Diálogo completamente genérico. Diálogo completamente genérico. Diálogo completamente genérico. Oh! Isso aqui vai ser tipo uma luta de... Ah! Você tem que trocar as diversas formas, etc. Ok. Vamos ver como isso aqui vai ser. Ah... Esferas estão sendo arremessadas na minha direção. Ok. Peraí. Não! Boomerang! Ok. Ele está intangível neste momento. O que eu preciso fazer aqui para te tangibilizar? Eu não sei. Ei! Torne-se tangível, infeliz. Será que eu vou ter que traduzir fantasas aqui? Ou... Peraí. Ou vou ter que atacar... Cada coisa... Com... Forma adequada? Ah... Acredito que não. Meu, eu tenho que parar de levar a pancada de bobeira. Ok. Não... Não exatamente compreendo a gímica. Ok. Está tudo girando. Tudo girando. Geralmente, isso... Significa... Não, não, não. Ainda não está vulnerável. Oh! Mas agora dá para ver tudo... Ali. Ahá! É exatamente o que eu imaginava. Ok. Aqui, o que é simples de se entender, agora é só questão de executar. Ok. Agora... Sapo... Ahn... Leão... Ok. Ahn... Dragão... Ué! Deixei passar. Ok. Tudo bem. É simples. E é isso que importa. Ok. Vamos lá. Começando com... Sapo... Bonk. E agora... Dragão? Ué! Droga! Ignorei completamente o dragão. Mas tudo bem. Eu vou simplesmente... Tacar fogo constantemente. Isso vai ser... Necessário. Ok. Beleza. Primeira parte se foi. Ok. Não há escapatória, aparentemente. Oh! Literalmente. Oh, não. Eu fui aprisionado. Oh, não. Isso vai acontecer. Se não... E se o Pepe Logo não... Fizer alguma coisa. O que... Vai certamente acontecer aqui. E é isso... Isso aqui é um momento... Último chefe de Metroid. Ahn... Vai jogar água nele? Oh! Yeah! Sabia. Pepe Logo. É overpower. Ok. Mas... Você não vai lançar um laser? Você... Devorou todas aquelas esferas? Então... Que raio você está fazendo? Eu não sei. Terminando com o Boomerang. Ok. Agora a luta realmente começa. Ok. Realmente começa. Se eu conseguir te atingir... Você provavelmente é igual ao Drácula. Ok. Ok. Dano real está sendo feito. E quer saber? Utilizar... Oh! Obviamente utilizar o Dragão é a melhor coisa que eu poderia fazer. Ok. Eu posso levar dano de vez em quando, mas... Ahn... Meio indiferente aqui. Vamos ser honestos. Ok. E a Hitbox não é só a cabeça dele. Ok. Barra de Vida terminou. E agora ele se torna uma esfera. Isso... É meio que extremamente curving, sua natureza. A propósito... Ok. Eu posso... Ahn... Dar investidas na esfera. Oh! Isso está causando dano. Ok. Da hora. Seria mais da hora se eu pudesse fazer dano de espada, mas... Isso vale. Isso definitivamente vale. Isso parece o tipo de coisa que eu encontraria em Make a Good Mega Man. Parece com o tipo de coisa que eu encontraria em Kirby. Parece com o tipo de coisa que eu encontraria em qualquer jogo, porque... Esferas malignas vagamente oculares do mal... Ahn... São inimigos bem básicos de você colocar no jogo. Ok. E agora ele se multiplicou em diversos. Ok, ok. Ahn... O verdadeiro... É o que está diferente. Ok. Espera aí. Hum. Verdadeiro... É o que está diferente. Dois, três... Ah, o único que não está atacando é você. Mas o que eu faço aqui... Mas o que eu faço aqui... É... O que eu faço aqui, de fato? Ahn... Ok. Dragão no vale. Ahn... Talvez... Tinha que dar uma lambida no foguinho... Tinha que dar uma lambida no foguinho. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Ok, beleza. Também é fácil de identificar exatamente isso. Ok. Obrigado, jogo, por deixar abundantemente mais fácil ainda de se identificar. Ahn... 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 Esse padrão vai continuar aqui, porque... Ok. Tem... Tem mais uma barra de vida ali embaixo. Pelo que me parece. Ok. Novamente, num lugar bem... Bem simples de atacar. Oh, e agora nós temos uma forma de cobre, porque... Claro que sim. Obrigado por... Imediatamente tornar isso fácil de se entender a propósito. Yeah. Ei, lembra da luta contra o tio do Jin? Yeah, basicamente acabou sendo um tutorial pra essa forma. O que... Uou! É... É legal, sem dúvida alguma. Ahn... Ok. Então... E lá se foi. Isso foi extremamente rápido. Ok. Última forma. Haha! Nós estamos de volta no caminho normal. E... Ahn... Isso aqui é só a situação de ficar deseando. Yeah, ok. Eu poderia ter feito isso aqui melhor, sem dúvida alguma. Mas... Tá valendo. Ok. Vai continuar? Parece que sim. Ok. Ahn... Fazer isso aqui sem ser atingido é meio difícil, mas... Tudo bem. A propósito... Ahn... Já era? Ahn... Ahn... Ahn, sim! Porque agora nós temos cutscene animado em anime. E o Jin, com cara de que... Alguém que... Estava fazendo uma... Um grande esforço, uma grande luta difícil. Sendo que eu tava com um monte de corações ali. Porque tudo tem que estar extra-dramático, mas... Ahn... Excelente animação aqui no final de ter esse último ataque, mas... Sei lá. Ao mesmo tempo, eu sinto que algumas pessoas podem ter ficado incomodadas simplesmente com o fato de não ter feito a última pancada invariavelmente, porque isso incomoda muita gente, mas... Não, é uma cutscene boa. É uma cutscene legal. Ei, a propósito... Cabelo verde. Isso pode significar alguma coisa, considerando a afeição do Pepe Logo aqui. Eu poderia ter terminado isso no último episódio, provavelmente, mas eu não terminei. Cabelo verde. Cabelo 말씀�al. Acabar... Está ch LO Pará. Por isso! Amém. 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 Será que tem cena pós-créditos? Eu sinceramente não me lembro, mas... 100%! Ah, e tem uma cena pós-créditos. Ok. Aparentemente, Asha está presa dentro de um quadro ponto de interrogação. Hum... Me pergunto se eventualmente uma continuação vai sair ou não. Sei que... Eu acho que eles estão fazendo um Soulslike agora. Pra falar a verdade, eu acho que o tal Soulslike já lançou, mas eu não tenho certeza. Mas, enfim... Monster Boy and the Cursed Kingdom é extremamente excelente. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que...